Olá meus amigos, eu sou o Tenente Coronel Bruno, administrador das medidas do 1911 Armas de Fogo e hoje eu vim fazer um vídeo para complementar outro vídeo que eu coloquei há algum tempo atrás que teve uma polêmica danada, que é você ainda aponta o cano da sua arma para baixo teve reações até mal educadas lá, mas eu estou aqui, como eu falei em outro vídeo, para surpreendê-los quando eu falei lá da posição em espera, eu falei que você deve colocar a sua arma na área de trabalho o que é a área de trabalho? É a distância que você lê um livro, mexe no celular então é algo natural, em torno de 25 centímetros na direção dos olhos, um pouco para baixo você não vê um livro assim, mas também não vê assim, naturalmente você coloca o livro ou o celular aqui então naturalmente você vai colocar a arma na área de trabalho e como o tiro é algo dinâmico, você conversa com um, conversa com o outro, ouve depoimentos lá no vídeo que eu falei para vocês, eu indiquei vocês colocarem a mira frontal na altura dos olhos mas aqui nos debates, eu já estou indicando a colocar na altura da boca, 25 centímetros, mira frontal mais ou menos na altura da boca, que aqui continua tendo visão da arma e melhora mais ainda o campo de visão aqui realmente em alguns momentos, se o atirador não fizer da forma correta, fizer assim, tampa o campo de visão para evitar que ele vá tampar o campo de visão, eu estou indicando que você faça a posição em espera se você quiser saber como é que é essa posição, dá uma olhada nesse vídeo, você vai curtir do vídeo, vai gostar muito na posição em espera, mais ou menos na altura da boca, na altura do queixo outra vantagem de se abaixar um pouco mais a posição em espera é que aqui em cima, se alguém empurrar a sua arma e fazer força, tem um tipo de resistência quando você abaixa, tem outro tipo de resistência você quer abrir um vidro de conserva, que está muito duro você abre esse vidro lá na frente, ou abre esse vidro aqui? aqui, né? então, quando eu estava indicando colocar a arma mais para o alto aqui como eu disse, tem um tipo de resistência aqui não, aqui você consegue segurar mais caso tenha um contato um pouco mais enérgico na sua arma eu sei que é uma diferença muito sutil mas já dá uma certa diferença a área de trabalho, meu amigo, é aqui sua arma está aqui na área de trabalho enquadra, volta, enquadra, volta manuseio, troca o carregador põe o carregador, se precisar dar o golpe segurando você está tudo com a arma na área de trabalho teve alguma dificuldade? olha para a arma, volta para o seu agressor só isso, beleza? meus amigos, detalhes são importantes depois que você treinar o básico você começa a prestar atenção e a trabalhar mais os detalhes não se esqueçam, detalhes são importantes depois que você estiver bom para sacar fazer visada, comece a aprimorar sua técnica uma dica que eu te dou aqui é usar sempre a área de trabalho, tá bom? muitíssimo obrigado a todos vou ficando por aqui não se esqueça, meu irmão se você treina, você salva vidas pic, meu irmão não se esqueça, meu irmão